Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um vídeo de receita dupla! E você já sabe, começo de mês com receita dupla é vídeo do nosso Box Low Carb! Então deixe seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita! Então chega a hora de abrir o nosso Box especial de dezembro e dessa vez a gente vai ter logo dois Box, um para mim e um para o Guilherme. Isso porque no mês de dezembro a receita que a gente separou para você é o Panetone Low Carb! É claro que o Panetone combina muito com essa época do ano, então vamos mostrar como que se faz, como que você pode fazer em casa o seu chocotone trufado Low Carb de Natal. Então agora a gente vai ver os ingredientes, primeira parte a gente vai fazer a massa, que é a primeira receita, e a segunda parte a gente vai fazer o recheio. Que no caso vai ser um chocotone trufado com brigadeiro Low Carb. E a terceira parte vai ser a cobertura. Bom, para fazer a massa do nosso chocotone a gente vai precisar aqui de, como uma farinha de amêndoas, 100 gramas, o xilitol, a essência de Panetone. Os ovos, claro, a gente não pode mandar, porque senão eles estragariam ou quebrariam no meio do caminho, e a gente vai utilizar os ovos que a gente tem aqui em casa mesmo. E aqui também veio a forminha de Panetone, claro, para você poder fazer o Panetone bonitinho. E como bônus, veio um avental exclusivo do Sr. Tanquinho, realmente um presente de Natal que a gente mandou para vocês. Feito isso, a gente vai levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, por cerca de uns 30 minutos, sempre dando uma olhada para não deixar a massa queimar. Enquanto o Panetone está assando, a gente já vai aproveitar para fazer o nosso brigadeiro low carb. Então, como a gente vai fazer a receita dobrada, a gente vai utilizar duas embalagens de creme de leite, 50 gramas de xilitol e 6 colheres de sopa de manteiga. E, claro, fazer o brigadeiro e não podemos esquecer do cacau em pó. Vamos primeiro derreter a manteiga em uma panela, no nosso caso é uma frigideira bem grande, e depois adicionar os outros ingredientes, deixar ferver por 1 a 2 minutos e então desligar. E para misturar tudo, fazer a receita do brigadeiro, a gente vai utilizar essa espátula com ponta de silicone, que foi brinde de outro box low carb, para você ver como os brindes são úteis e a gente sempre acaba usando. Lembrando que quando começar a borbulhar ou grudar muito embaixo, já é hora de terminar, desligar o fogo aqui do brigadeiro. Agora vamos reservar o brigadeiro, esperar ele esfriar, que em breve ele será o recheio do nosso chocotone. Agora que as duas massas dos panetones estão prontas, o que a gente vai fazer é tirar uma tampa deles com um pedaço do miolo, rechear com o brigadeiro e tornar a fechar o panetone. E depois eu vou ensinar para vocês como fazer uma cobertura super simples e deliciosa, que é a cobertura que a gente recomenda no box e que enviou os ingredientes também. Então, eu tirei aqui o recheio do panetone, quer dizer, o miolo dele e uma tampa, você pode ver eles aqui. Está vendo? Agora a gente vai rechear com o brigadeiro, vou dividir o brigadeiro nos dois panetones e depois vou ensinar a fazer a cobertura que eu havia prometido. Como você pode ver, eu já dividi aqui igualmente o recheio e agora eu vou retampá-lo, ou seja, colocar a tampa para depois jogar a cobertura em cima. Então, aqui eles estão tampadinhos de novo, bonitinhos, que gracinha. A gente vai pegar e fazer a calda. E como que é essa calda maravilhosa que vai no panetone, é muito simples. A gente vai pegar um recipiente, vai dissolver chocolate 70%, cacau ou 80%, o que você tiver à disposição, com um pouco de óleo de coco. Tudo isso aqui foi no box também. Aí você derrete no micro-ondas por pouco tempo, para o chocolate não queimar, cerca de um ou dois minutinhos. Vai virar um líquido e você espalha em cima dos dois panetones, como bem lhe convieram. E depois a gente vai mostrar para você o resultado final. Dois panetones na mão, um que eu vou levar para a minha família, um que o Guilherme vai levar para a família dele. Espero que eles gostem do nosso panetone, com certeza vão gostar porque é uma delícia. E também ainda sobrou um monte de gente para fazer brigadeiro, que a gente vai fazer em uma próxima oportunidade. Se você não sabe o que é o Box Low Carb, a gente vai deixar um link para você aqui na descrição. Essas foram as receitas do Box de Dezembro, a gente tenta fazer temático. Por exemplo, às vezes foi panetone, porque esse Box chegou em Dezembro na Casa das Pessoas. E o Box Low Carb realmente é um projeto muito legal, que a gente está gostando muito de fazer. Tem o link para você conhecer tudo sobre ele aqui na descrição. E foi um dos nossos projetos de maior sucesso em 2017. Se você quer saber o que mais a gente fez em 2017, tem um vídeo aqui do lado, que a gente contou tudo para você sobre o nosso ano e sobre o que a gente vai fazer para você em 2018. Por outro lado, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no Tanquinho que está aparecendo ali na sua tela. É para garantir um 2018 de muita saúde e sucesso para você. Então a gente fica por aqui. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.